Aqui tem um banho de louco, louco por ti Corinthians, aqueles que acham que é pouco, Japão matou timão, Palmeiras na segunda divisão. Eu quero muito entrar com os jogadores e se eu conseguir é um sonho que eu estou realizando, porque esses jogadores novos, o Corinthians, são muito bons, só está no começo do ano e tenho certeza que o time vai evoluir muito. Aqui é Corinthians.